Em janeiro de 2001, quando eu cheguei, o Emerson Leão estava fazendo técnico e depois, em junho, o Felipão assumiu a Seleção Brasileira. Naquela época, a Seleção estava sofrendo muito e não só a imprensa, até o jogador estava falando que não queria ser a primeira Seleção que não pode ir para a Copa do Mundo. Até o jogador estava falando que isso é uma coisa muito grande e, por isso, quando o Felipão assumiu a Seleção Brasileira, acho que ele carregou muita pressão e muita responsabilidade. E primeiro jogo, jogo contra o Uruguai, na eliminatória, perdeu. Depois, Copa América, quando foi eliminado, jogador, todo mundo parece cara de zumbi e depois continuou a eliminatória. E quando acabou o jogo contra o Chile, a Seleção ganhou e a situação ficou mais tranquila. No estádio teve coletiva, coletiva de vitoriosos, porque agora, por causa de Felipão, a Seleção recuperou e já ficou aliviado. Mas a imprensa não erogia tão rápido. Por isso, pergunto, Felipão, sabe que já no CBF tem outro nome para substituir você na Copa do Mundo? Felipão, claro que não gosta, né? E estava um pouco triste. Mas, por isso, o clima de coletiva ficou pesado e um pouco o clima ruim. E eu estava na entrada da sala de coletiva e estava esperando acabar. Então, Felipão saiu da sala de coletiva. E eu chamei Felipão. Então, Felipão, eu não falei nada, mas Felipão me viu e falou que eu me... Vamos para o Japão. O Japão é culpa do mundo, porque em 2002 é culpa do mundo, Coreia e Japão. Por isso, aquele momento foi muito emocionante para mim. E eu acreditava já, mas naquele momento, a Seleção vai para a Copa com Felipão.